É, são quase 8 horas da manhã né? Quase 8 horas da manhã, praia ainda vazia aí ó galera, março, final de março, hoje é dia 23, já tá lindo demais, já tá alto E aí, vamos encarar? Vamos lá, vamos lá A água quente, pelo menos a água tá quente, não tá fria aí ó Acho que precisa se molhar um pouco hein O pior nem só tá com água, é uma ondulação né, porque aí bate na gente, molha mais ainda, vamo lá Tá aqui, tá aqui Tá molhando muito não aí ó Vamo ver, vamo ver ó Ah, vocês não viram água gelada de arraial do cabo ainda não Vai molhar até quase o pescoço aí hein Vai molhar Sabe vai dar? Olha só, então deixa eu ir na frente pra ver como é que vai ser essa passagem aí, segura aí tá? É galera, tá complicado aqui, tá meio fugindo, vamo ver Vixe, vixe Molhou aqui até o tronco Ó, aqui é a parte mais funda, o que que cês acham? Tá meio ruim né? É galera, acho que a gente vai ter que voltar a versão hoje Aqui na Gruta do Amor Pra eles ali tá mais complicado do passado, só um pouquinho mais alto, já tá ruim Material, com câmera E eles ali vão ter dificuldade com certeza Então a gente vai ter que apostar nas fotos agora da Gruta da Índia Vamo lá, vamo que vamo Complicou né casaco, complicou Tem dia que vem complicado, é todo dia que dá pra lá não, né? Sempre não Bom, então antes de ir pra Gruta da Índia e pra escadaria A gente tá dando a parada aqui no meio da praia Pra fazer aquela sessão de fotos E eu vou mostrar uma dica a vocês aqui do lugar lindo, a foto linda que fica você fazer Na verdade eu teria que pedir alguém pra fazer pra você Mas se tiver acompanhado fica top A gente fez as fotos na árvore, que também ficam tops Olha que lindas Olha esse lugar aqui que top Aqui nessa escadinha dá pra fazer umas fotos também, tá? Eu vou fazer um degrau de baixo ali com eles Mas olha aqui Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra eles Estarem bem ali, ó Que fica top Pra fazer a foto Logo em seguida eu vou pedir pra eles subirem Pra gente fazer uma foto aqui também Fica sensacional Aí Pode vir andando Que eu vou fazer fotos de vocês andando De mão dada Vem mais pra cá Mais, pode vir mais Mais Isso Vem andando e olhando um pro outro Olha pra eles Sobra a perninha Olho pra ela Beleza Sai com ela Sai, sai Continuando a nossa saga agora Bruta da Índia Pra gente fazer as fotos lá E aqui no meio Na passagem da praia Tem água Tá com água no joelho Tem uma ondulaçãozinha Mas tá tranquilo Tá suave, né, casal? Aqui tá de boa Tá de boa Elas não passaram também não pra gruta Elas não foram também não Elas duas Se eles perguntaram Aquele casal também Que é Que é Que é Que é Se ele foi na gruta Porque eu não perguntei Mas o casal Que a gente viu ali Deve ter tentado ir também É, tava muito bom não Tava muito bom não Bom, sorte que eles dois agora Vocês dois vão poder Vim durante o passeio de barco E de repente Conseguir o amarelo Um pouco mais baixo E ir lá, né Agora o objetivo Vai ser esse no passeio de barco Galera, a Aline e a Larissa São também inscritas do canal Tô conhecendo a Rayal E também foram lá na gruta Não conseguiram ir lá, né Isso é muito difícil Chegando aqui na gruta da Índia já Me parece que dá pra passar Agora depende deles Vamos ver Vamos ver Pra a gente salvar as fotos de gruta Vai ter umas fotos na gruta aí também Vim pra Atalaia Vim na escadaria Dá um rolezão Vindo fazer umas fotos na gruta Tempo Casal Me segue Porque vai ter uma série de onda A gente vai no intervalo da série Tá? Não passa muito perto da pedra não Tá bom? Ó, tá vendo a série de onda agora Você tá vendo a série Essa é a maior da série Vai ter mais uma depois dessa É, o maior buracão aí perto da pedra aí Não passa perto não, tá? Tem maior buracão perto da pedra aí Tá da corrente de retorno Depois dessa onda aí, ó Depois dessa onda Ih, vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Espera aí, segura Segura Quebrou, velho Agora, velho Aí é um buraco Aí é um buraco Passa longe da pedra Já tem até a gente na gruta Show de bola, galera Vamos conseguir, então Salvar a foto da gruta Que é a Real do Cabo É a missão da gruta cumprida Graças a Deus A gente conseguiu entrar na gruta E fazer as fotos Agora é ir pra escadaria Mostrar a escadaria a vocês Como é que tá E a gente ter paciência Pra fazer as fotos sem ninguém Então tem que estar sempre aguardando Esperando Não tem jeito Vamos lá Vamos lá Que não tá tão cheio não Acho que vai ser tranquilão De a gente fazer as imagens na escadaria Sabe qual é a vantagem, meu brother Desse circuito de foto Que a gente tá fazendo É que a gente sobe a escadaria parando Então não vai cansar Quanto tanto subir direto Se deram bem Olha galera Nesse momento Só não já é esperar Um de cada lado Casal Daí bota um pezinho lá embaixo E o outro em cima Dá a sensação que você Mais alto Deixa o pessoal descer Não tem pressa não Deixa descer Paciência Paciência Patógrafo tem que ter muita paciência E eu sou o cara muito paciente Não, tô aprendendo agora A peça é que todo mundo Tá afim de ouvir Merda, cara Hoje tá suavão Hoje tá suave Que a gente já esperou Muito mais tempo aqui E esse aqui, galera Olha o degrau aqui A parte do deck Que eu mais gosto da escada O ponto que eu mais gosto É esse aqui Altas fotos É galera Mas nem tudo são flores No final A câmera T7 caiu no chão E quebrou a tela Então deixa aquele like aí Pra ajudar a apagar o conserto Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau